Eu queria dizer como é que eu te conheci, né? Tô tramado Eu queria dizer, mas não sei se isto vai soar bem Já há muitas coisas que disseram aqui que soaram mal Portanto não há perigo Então, tô tramado Tenho uma imagem nossa Eu conheci-te no balneário Ora aí está Estávamos os dois descascados para ir Completamente descascados ou parcialmente descascados? Descascámos os dois Foi assim E pronto, é coisa que acontece Olá, tudo bem, tudo bem Tu és o Rui Unas, eu sou o Rui Unas Tu é que me perguntaste se tu és o Rui Unas? Terá sido assim? Isso já não me lembro Foi muita pressão Foi um momento tão especial Foi, depois também fomos almoçar Com o nosso amigo Exato, nós temos aqui a esclarecer que nós partilhamos um amigo Temos, portanto, um amigo em comum Que é o Fábio Que tu já o conheces há bem mais tempo do que eu Ele é o meu treinador E é também já um amigo, quase um irmão para mim Para ti é já família Presumo eu, não é? E de facto nós acabámos por treinar algumas vezes juntos E na altura Eu lembro que tu mostraste o vídeo Não sei se é esse o vídeo O tal que mandaste à tua irmã Não, não, isso já foi depois Foi depois? Foi um vídeo que estava em família também Que é que ele está com milhões de partidos Vamos lá procura Então olha Se não te importas Isso vai ser o motivo também Vai ser já o início da nossa conversa Como é que nós procuramos no YouTube esse vídeo? Ui, Nininho Vais Maia Tu tens vários vídeos assim Se calhar ao pôr David Bisbal deve aparecer Porque aquilo é um cover Cantei um bocadinho de... Presumo que tu tens noção Hoje que a viralidade dos teus vídeos contribuiu em muito Não só, foram vários fatores Para aquilo que aconteceu hoje O que acontece hoje Que é tu seres um artista De CDs De espetáculos Aqui este Nininho Quem era este Nininho aqui? Este era um Nininho que só Gostava de cantar E que ainda não pensava Que conseguia fazer Uma carreira profissional Mesmo longe? Hã? Nem sequer pensavas nisso? Nem sequer sofinhavas? Eu cresci assim, não é? A cantarmos E aqui já tinha muitos seguidores E já tinha feito alguns concertos Mas tudo muito... Muito simples E tinha muitos fãs já Fora da comunidade cigana Sem nada a ver com... Sim, sem nada Fala em fãs Mas muitos mesmo Só que algo fechado Que nada a televisão Entendes? E depois de um momento para o outro As coisas foram acontecendo E o sonho começou a surgir Porque aqui não estavas nem aí ainda Ou havia lá ao longe Já tinha feito algumas coisas Mas nada desta dimensão Como está agora Sim, e já lá vamos E já com perspetivas de internacionalização Porque tu já andas a pôr pezinhos Exatamente Fora deste território Então vamos começar no início Ok Da tua... Da ascensão do artista Porque isto é uma cena E corrige-me se estou enganado É uma cena muito comum Na comunidade cigana No ambiente cigano Isto, não é? Mal está a cantar Exatamente Eu acho que todos têm Todas as crianças Têm a possibilidade de cantar E depois vai-se percebendo Quem canta melhor Quem canta pior Sim, mas... E foi assim que aconteceu contigo É assim que aconteceu Apesar de tu não seres Há aí uma mistura de... Minha mãe não é Tua mãe não é cigana, não é? Sim Mas tu cresceste num ambiente cigano Sim Portanto, isto é uma coisa muito comum É quase... Isto é o... Nós chamamos pândiga Ah, chamamos pândiga Isto quer dizer que é o nosso convívio Entendes? Isto é um convívio nosso É um convívio nosso